Então vamos começar com a energia lá no topo, hein, gordão de Osasco. Cara, vocês me criticaram por causa do óculos, eu só queria mudar um pouquinho. Falar, ô gente, olha como eu tô style, aí vocês acabaram comigo. Ainda bem que a gente tá tendo um dia incrível, né? Um dia ótimo, um dia feliz, que tudo aconteceu conforme o combinado, né? Graças ao Paulo Fonfon, né, que estava aqui no horário e, pô, que bom, viu, Paulo Fonfon? Se você pudesse sentir o ódio que eu tô sentindo de você, a vontade que eu tô de esfregar tua cara na merda e num muro chapiscado depois, sabe? Até sair seu olho de tanto ódio que eu tô sentindo de você por não ter vindo. Eu que gastei 80 reais de Uber pra estar aqui hoje, sair do meu trabalho, entendeu? Se as pessoas dizem que eu tô aqui ao vivo, as pessoas vão me mandar embora e você não veio aqui, Paulo Fonfon. Eu tô querendo cagar na tua cara, na tua boca, Paulo Fonfon. Eu tô com muito ódio de você, ódio, eu tô querendo atropelar, se eu vejo você na rua, eu atropelo você, Paulo Fonfon. Que ódio que eu tô de você. E você tá fazendo libras aí do lado, Amarelinha? As libras que sofreram. Tudo isso é ódio também do Paulo Fonfon. Não, isso é ódio do eu, que não consegue fazer um plano, meu. Eu achei excelente você despertar... Tem que estar todo dor jogado pra cá. É, vai o geleia, né? Eu achei excelente você despertar aí a sua raiva aí, porque primeiro que você tá muito engraçado com esse óculos, tá? Eu quis meter o John Lennon ao mesmo aqui, entendeu? Era bem que vocês perceberam, cara. Era só pra fazer graça, só, era só pra... E segundo, porque eu e o Daniel temos o mesmo sentimento em relação a Paulo Fonfon, porém, como somos patrões, não podemos destilar o ódio, né? Porque depois do Paulinho dar força, ficou um pouco difícil você falar com o funcionário como ele merece. Sim. Não é? Então, sempre que a gente precisar, a gente vai passar o número de Paulo Fonfon, que é um alcoólatra e não acordou hoje, pra você dar o esporro e a bronca nele. Pode passar, porque a minha vontade é de tirar o fêmur do Paulo Fonfon e abrir uma buceta na cara dele, com o fêmur dele, véi. Que isso? É ódio, isso é ódio. Ah, desculpa a monetização, mas eu tô com muito ódio do Paulo Fonfon. Vocês estão entendendo o ódio que eu tô? Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Eu tô querendo abrir uma cratera na testa dele, de tanto ódio que eu tô... Você falou que ele é alcoólatra? Alcoólatra. E jogar a bebida dele na cara dele também, do Paulo Fonfon. Se tiver a garrafa, né? Se sobrar. Se tiver, se ele não tiver tomado... Eu tô com muito ódio do Paulo Fonfon hoje. Você vê que o Pompiani ia ser um excelente patrão, né? Sim, com certeza. A empresa ia durar um pouco. Sim. Mas a gente tem um problema aqui na nossa empresa, porque, como a gente já falou em outros episódios, são todos, assim, pessoas irrecuperáveis, né? São todas pessoas em recuperação, né? Mas são irrecuperáveis. Hoje chegamos aqui, uma câmera estava ligada desde ontem. Aí eu vim perguntar, mas o que aconteceu ontem no estúdio? Teve um programa sobre cacau sagrado, onde eles realizaram uma cerimônia, tomaram o cacau sagrado, inclusive o operador de câmera. Eu não sei se isso tá certo ou errado, eu não sei se eu tô arrependido do Projeto Farol. Os caras tão se drogando no nosso estúdio, depois vem e fala, ai, energia tá ruim aqui. Ué, você tá tomando droga aqui, drogando o meu funcionário, pô. Fora o figurino, que eu vi as fotos também. Mas... Já figurino? Figurino. Depois vai lá pesquisar lá, que rapaz... Figurino de quem? Da pessoa convidada? Da pessoa, tomou muito cacau sagrado, viu? Olha! Eu já tô meio cacau sagrado. Eu já tô meio cacau sagrado. Veio toda gola. Tinha trupa de todas as cores ali, viu? Já tomou? Já tomei cacau sagrado. Por favor, Goldão. É pra botar na boca, ele tá mandando. Ele nem sabia que tinha um efeito espiritual, era mais pelo cacau mesmo. Eu tomei o cacau, assim, dois golão, falei, tá amargo. Ela falou, é porque é sagrado. Eu achei que era meio toddy, assim, entendeu? Mas eu tô brincando. Eu já tomei cacau sagrado. Eu respeito a medicina do cacau, entendeu? Certo. Tem todo um propósito por trás do cacau, mas o cacau deixou a câmera ligada. Se eu concordo com você, cara. Aí dificulta o trabalho, né? A pessoa tomou cacau aqui, deixou a câmera ligada, eu acho um absurdo. Cacau sagrado pro Gordão é aquele chocolate do padre que ele mandou de manhã na padaria. Vou falar pra vocês que uma frase de tiro aqui... Mandar o Paulo Fonfon nessas gravações, que tem alguma coisa pra consagrar, pra ver se muda a energia dele. A energia ruim que tá aqui é o Paulo Fonfon. Ele vai pra Wilds. O Wilds tava de folga, cadê o Wilds de folga? Tá aqui, ó. Não, o Wilds é o trabalhador. Tá aqui, salvando o nosso dia. O Wilds é o trabalhador. É um drogado problemático, mas é trabalhador. Ele chega aqui no horário. É isso que dá pra gente contratar com um funcionário barato, tem que vir com um problema com droga. Impressionante. É o hit. Em recuperação, né? E fazendo comédia, né? Porque o Paulo Fonfon também faz comédia, né? Também faz comédia. E o Paulo tá comediante. O problema não é a droga, não é a bebida, é a comédia, velho. Ah, é? Porque nós também, nós somos tudo cabeça meio... Faltando uns parafusos, entendeu? Não, mas não tanto, né? Não tanto, óbvio. Eu acho assim... Eu vou repetir a frase que eu adorei, já postei no grupo pra vocês, vou repetir aqui agora. Nós matamos um leão por dia e desviamos de 10 antas por dia. É muito difícil trabalhar. Sim, é muito difícil. É muito difícil. A gente só queria trabalhar hoje. Não é? E fomos impedidos de trabalhar. Bom, a gente... Hoje era pra sair daqui 3 da tarde. Exato. E já vai sair 4. Exatamente. Exatamente. Ô, mas o que eu falei que eu queria abrir na testa do Fonfon prejudicou muito a nossa gravação. Não. Eu falei um palavrão aqui. A gente perde... E também uma comida de rabo do Varela, como se eu fosse o Paulo Fonfon. O problema não sou eu, Daniel Varela. O problema é o Paulo Fonfon, não sou eu. Quer dizer, me desculpe ter falado aquele órgão sexual feminino aqui em alto e bom tom e ter fudido a monetização do programa. Ter fudido a porra da monetização, caralho. É, aí, tá vendo? Não, mas tudo bem, gordão. A gente entende o seu desespero. Tchau. 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 Tchau.